O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que recebeu um pacemaker no hospital este domingo, diz que está bem de saúde e conta estar no Parlamento esta segunda-feira para a votação da reforma judicial, que tem levado centenas de milhares de israelitas a protestar nas ruas. A primeira lei da reforma judicial é votada esta segunda-feira. Este fim de semana, centenas de milhares de cidadãos voltaram a protestar contra a reforma e centenas decidiram acampar frente ao Parlamento israelita.